Vem meus amigos, vamos juntos cantar Vem pra cidade, ame Huracão 2000, a número 1 do Brasil Mas a cada dia uma nova explosão Borro de saudades dói no meu coração E assim eu digo, não consigo viver O monte está formado, só falta pra você Mas liberdade, só se a gente vai viver Independente do que faça, só se a gente vai viver Huracão 2000, a melhor Na cidade alta é 5% o lazer Mas liberdade, só se a gente vai viver Independente do que faça, só se a gente vai viver Pra ser igual, na cidade alta é 5% o lazer O monte da furacão, já tem disposição Conto final e abra assim, a suja o sangue bom Fábio, ela da ficha e a vila de vireia Quero sentir fria e a galera da pedra Terra do navio, junto com a menina Já formado o monte onde só tem Sempre, Huracão 2000, a número 1 do Brasil A nova cadeira do Cesarão, apresente o grito Rua, querido, sim? O Senhor vai morrer E o Senhor vai morrer É, o Senhor vai morrer E o Senhor vai morrer Cesarão perde e destrói Jovem para quem é Da furo de avião Recebendo da morte O monte do Cesarão Furacão 2000, a número 1 do Brasil. Furacão 2000, a número 1 do Brasil. Furacão 2000, a número 1 do Brasil.